Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O Espírito Santo vai contar com mais vacinas para combater a febre amarela. O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, durante visita ao Estado. 2.650.000 doses da vacina já foram entregues. E mais um milhão de doses ainda vão ser enviadas, sendo que metade chega até a próxima terça-feira. Segundo o ministro da Saúde, com essas doses será possível vacinar toda a população do Espírito Santo. Vai ter vacina para todos, não precisa se preocupar. As vacinas estão disponíveis e, como nós dissemos, elas são entregues em um calendário, em função de que precisam ser acondicionadas em baixas temperaturas. E há um limite de permanecerias para esse estoque ser transferido. Nós temos acompanhado a alteração da temperatura vacinal e a consequente queda de casos de febre. O Espírito Santo não tinha a vacina contra a febre amarela na rotina de vacinação. Mas os casos confirmados no Estado, a morte de macacos na região e também os registros em Minas Gerais, fizeram com que o esquema de vacinas fosse alterado. E começou hoje o prazo para entregar a declaração do imposto de renda. Quem traz mais informações para a gente é a repórter Luana Karen. Olá, Luana, boa tarde para você. Olá, Roberto, boa tarde, boa tarde a todos. A Receita Federal estima que 28 milhões de pessoas devem fazer a declaração do imposto de renda em 2017. É obrigado a prestar contas com o Leão, quem teve rendimentos superiores a R$ 28.559,70 em 2016. As restituições começam a ser pagas em junho e quem entregar a declaração primeiro também deve receber primeiro. Lembrando que idosos, pessoas com deficiência ou com doença grave têm prioridade na fila de restituições. O programa para fazer a declaração do imposto de renda está disponível para download desde o dia 23 de fevereiro. Para baixar o programa, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet no endereço www.receita.fazenda.gov.br. Na página, o contribuinte deve clicar na seção IRPF 2017 e em Download do programa. O próximo passo é escolher o sistema operacional. Se você escolher o Windows, por exemplo, uma nova janela vai se abrir com as opções Programa IRPF 2017, Instruções de Instalação e Download de Anos Anteriores. Na opção Programa IRPF 2017, ao clicar o programa será transferido diretamente para o computador do contribuinte. Depois, clicar para instalar o programa. Para dispositivos móveis como tablets e smartphones, o contribuinte deve procurar as lojas de aplicativos para celular como Android e iOS. Bom, o contribuinte tem até o dia 28 de abril para entregar a declaração do imposto de renda. A multa para quem não entregar a declaração ou entregar fora do prazo é de no mínimo R$ 165,74. Até o final da manhã de hoje, Roberto, 150 mil contribuintes já haviam enviado a declaração do imposto de renda à Receita Federal. Bom, você como pessoa organizada que é, deve estar no meio dessas 150 mil ou já se preparando para enviar a sua, né? Mais ou menos, Roberto. Obrigado pelas informações, Luana. E o Banco Central estima para este ano uma inflação abaixo da meta do governo, que é de 4,5%. A projeção de 4,2% está na ata divulgada hoje pelo Banco Central, com as explicações da decisão tomada na semana passada de baixar os juros. No relatório, o Banco Central indica que pode acelerar ainda mais o ritmo de cortes na taxa de juros da Selic, que hoje está em 12,25% ao ano. Ontem, o boletim Fox também confirmou a expectativa de queda na inflação pela oitava vez consecutiva. Para o ministro da Secretaria de Governo, António Embaçaí, o país está no caminho certo. A inflação está sob controle, a taxa de juros está caindo, o índice de confiança no país já está muito melhor, quer dizer, o risco Brasil já diminuiu bastante. Agora já se vê com clareza que as contas começam a entrar em equilíbrio, é um destino que vai permitir que você comece a retomar também os investimentos no país, não apenas os investimentos de natureza privada, investimentos que vêm de fora do Brasil, que vêm dentro do Brasil, mas também obras estruturantes para também modernizar o nosso parque industrial e também a questão da infraestrutura nacional. Então nós estamos muito confiantes, né? E o brasileiro começa a perceber que os resultados estão já surgindo. O governo do presidente Michel Temer tem basicamente dois destinos. Eu diria assim, a modernização do Estado brasileiro e também promover a reconstrução da economia nacional, porque a questão do combate ao desemprego é fundamental, como também a recuperação da renda das famílias brasileiras. A sinalização, em pouco tempo, oito meses, nove meses de governo, já é muito positiva. Já tem clareza de que o emprego está começando a ser recuperado, que já tem indicativos claros do crescimento da economia brasileira. Tudo isso nos anima, aumenta a confiança, aumenta a expectativa, a esperança de que nós estamos efetivamente na direção correta. O percentual obrigatório de biodiesel no óleo diesel passa para 8%. Com a medida, o Brasil também abre espaço para reduzir as importações de óleo diesel. O repórter José Luiz Filho tem os detalhes. A medida aprovada pelo Conselho Nacional de Política Energética e assinada pelo presidente Michel Temer já foi publicada no Diário Oficial da União e está em vigor desde ontem. O aumento do percentual obrigatório de biodiesel no óleo diesel vendido nos postos para 8% é o primeiro de uma série. Em 1º de março de 2018 e 2019, o percentual de biodiesel na mistura deve aumentar respectivamente para 9% e 10%. Essa adição de biodiesel coloca o Brasil em destaque no mercado internacional do produto. Atualmente, Brasil e Estados Unidos são os dois maiores produtores desse tipo de combustível. Só nos últimos dois anos, com a adição de 7% de biodiesel no diesel convencional, a capacidade instalada de produção chegou a 7,2 bilhões de litros. Com a adoção do novo percentual de 8%, o Brasil também abre espaço para a redução das importações de óleo diesel comum, além de favorecer a agricultura familiar e o agronegócio do país por meio do incentivo à produção de plantas oleaginosas. Isso ainda contribui com a preservação do meio ambiente, já que o biodiesel é menos poluente que o diesel convencional. De São Paulo, José Luiz Filho. Nós voltamos às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Legenda Adriana Zanotto